Boa tarde a todos e a todas. 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 Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. O Conselho Municipal de Educação do município também providenciou, através dessa carteira, todo o material foi distribuído para todas as escolas da rede, creches e demais entidades em toda a escola. É um material onde também pode-se trabalhar a lei. E, após isso, os eventos que vêm sendo realizados, iniciativa do Movimento Negro e também iniciativa da SEDUC e que sempre estamos contribuindo. O mais recente foi o seminário muito importante, onde o professor Jair trouxe para a Capimegrande o professor Jardim. Então, a Secretaria da Educação, a Prefeitura de Capimegrande e a Secretaria da Educação, onde contribuíram na parte da SEDUC também. Então, é nessa busca, nessa tentativa, que a gente vem dando ênfase à implementação da lei. Lógico, não está tudo 100%, porque ainda há resistência, a gente tem alguma cultura que a gente tem que, a todos os dias, a todos os momentos, a todos os eventos, dar ênfase nessa perspectiva. A capoeira na escola, desde 2005, que nós temos, das 133 escolas, mais de 50 escolas, tem a capoeira. E é uma atividade inclusiva, é uma prática muito interessante, onde o mestre Sabiá, muito conhecido, provavelmente já deve conhecer muito bem, ele não se limita só na coordenação à atividade lá no espaço, e sim uma conversa, um estudo, uma reflexão, não só com a criança, com a família da criança. É uma prática inclusiva, que resgata a cidadania. É uma atividade presente e que faz, resgata crianças, a família da criança também, quando tem problemas relacionados à bioma, então mudança de vida. Várias pesquisas também na área do mestrado, não só de alunos da rede, também de outros locais. E estão também fazendo suas pesquisas, já tendo o foco na capoeira, a capoeira da escola, porque realmente tem o que contar. É uma atividade, uma prática permanente. Atividades como o 5º ano educativo nas escolas, ao longo do ano passado, 90 do ano passado, foi realizada em todas as escolas, de terceiro e quarto ciclo, mais 40 escolas, uma instituição educativa, onde incluiu todos os educadores e alunos das escolas da população da África. E foi muito importante, muito interessante, foi um estudo bem aprofundado. Então, é nessa perspectiva que a gente vem implementando e trabalhando. Temos também uma participação bem significativa com relação aos alunos do curso de História, também curso de Direito, que traz também uma participação nas escolas da rede. Então, realizando palestras, realizando eventos e também abordando essa temática. Então, o curso, o Programa Cultura de Paz das Escolas, mensalmente, na formação permanente, formação continuada com os educadores, abordando, entre outros assuntos, abordando também a temática. Então, acho e temos a convicção que estamos caminhando. Estamos dando grande importância e sei que presencio isso, por parte de todos os educadores, no empenho e na tentativa de fazer valer a lei e também mudar e implementar de forma satisfatória. Obrigada. Muito bem. Agradecer a contribuição, porque a implementação da lei, e mais a complementação em relação às fotos. Aqui, a professora relata, na prática, a experiência convencidando na Secretaria de Educação, justamente na parte dela, justamente dos programas culturais nas escolas. E no meu papel, em relação a representando, a fala muito mais vinculada aos institutos, mas também não pode deixar de pegar a escalação geral. Nós não combinamos as falas, mas no que eu preparei de apresentação, reforço todas com as falas. Eu estava fazendo aqui uma segunda pergunta, mas acho que a minha própria apresentação vai também fechando o erro com as duas falas anteriores. Bom, falar da implementação dessa lei, não há como a gente ignorar, não reconhecer a militância do movimento negro. E para valorizar essa contribuição, eu vou usar a palavra do professor Jair, eu já ouvi em outra fala dele, que ele disse o seguinte, considerar o histórico de militância do movimento negro, que requer a cidadania plena para a juventude negra, das políticas públicas e contra, no combate ao gosto da discriminação racial pela igualdade racial, que morre na periferia, sob os olhos omissos dos governantes. Eu já acredito que mais algumas questões. Mas essa contribuição não se dá só nessa lei, ela se dá ao longo de uma história. Então, para falar da implementação dessa lei, a se reconhecer esse movimento, vinculado à cultura, ao saber popular, uma luta para se ingressar nesse diálogo, e também produzir conhecimento científico a respeito, que é um movimento que a gente tem denominado como advocacy, quer dizer, dar a voz àquele que fala de si, que fala da sua origem, que fala da sua cultura, dar a voz àquele que não teve ainda o direito de voz. E quando teve sua história, foi contada de uma forma distorcida, sem aquela dignidade imbuída ali naquela luta, naquela sobrevivência bi-humana, que é a condição que todos nós temos. Então, eu vou, se vocês conseguirem enxergar aí, tudo bem. Mas a minha fala vai estar... Bom, o professor Ed falou dessa questão das políticas afirmativas. Fez histórias, inclusive, de setembro, das dez décadas agora, interiores e as dez cinturas, uma perspectiva. Mas, olha, desde 48, 50, né, já houve essa luta pelo movimento negro. No jornal Quilombo, de 1948, 50, eles já afirmavam isso, eles informavam a ser necessário lutar para que, enquanto não for gratuito o ensino em todos os graus, sejam as limitis estudantes negros, como pensionistas do Estado, em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superiores do país, inclusive nos estabelecimentos militares. Já era uma luta para tratar de uma forma igual, assim, para chegar a uma igualdade de uma forma por caminhos diversos, para dar esse igualdade. Já era essa luta. Veja que já se lutava por questões afirmativas. Essa diferença já existia, ela era habitante, não se tinha esse direito para todos, né, para toda a juventude negra, as crianças negras, os escravos que foram banidos lá para a mata, né, depois do processo de libertação, ele foi liberto. Liberto para o mundo, sem nenhuma política chique. Então, a gente está nesse fórum hoje, mas o primeiro congresso de lei brasileiro ocorreu, segundo, assim, é só ontem, é que podem me faltar, é que eu vou fazer uma segunda pesquisa no Rio de Janeiro, em 1950, em que recomendou que o estímulo ao estudo das reminiscências africanas do país, bem como os dos meios de remoção das dificuldades dos brasileiros de corpo e a formação de institutos de pesquisas públicos e particulares com esse objetivo. Então, há muito tempo se luta, né, por essa produção, por esse reconhecimento e por esse direito. Então, quando ele colocou que é mais do que uma inclusão, essas leis todas que nós estamos discutindo, assim, implementação e tudo, ela é uma ordem do dia, né, é uma capacidade dessa luta atual, porque permanece na ordem do dia a luta pela participação recitativa de negros e negras no espaço da sociedade brasileira e pelo respeito à humanidade dessas mulheres e homens produtores de cultura, né? E eu digo a vocês, a implementação dessa lei, o que significa essa lei? A gente está falando aqui, numa perspectiva bem africana, eu entendo assim como um ritual de passagem, de um processo discriminatório para que a gente atinja o mundo de igualdade. E esse ritual de passagem, ele vem aí carecendo de diálogos, né, carecendo de um monte de questões. Eu estou, eu estava até falando agora, eu estou entre a produção acadêmica e o entendimento do movimento negro. Ao mesmo tempo que eu estou me propondo a produzir, eu estou estudando esse movimento, né? E tem aí algumas questões que são colocadas. Essa lei, como diz, ela é mais do que a inclusão. Ela vem com resultado de luta, né? Como não só essa lei, mas a própria Constituição, o Estatuto da Criança, os dois direitos humanos, né? Isso vem implementar, vem com muita luta. E ele está aqui no centro de instrumentos da política, instrumentos pedagógicos e também sociológicos de inclusão. Porque isso também coloca a educação como um direito que dá outros direitos. A educação com direitos a outros direitos. Bom, e dentro dessa lei, a gente que está aqui com os documentos, né? A lei de 10.639, né? Que obriga, enfim, da cultura afro-brasileira e africana, mas a 11.645, de 2008, que obriga também da cultura indígena, né? Então, veja bem. Pós essa lei, nós já temos um plano de implantação para que as instituições entrem nesse diálogo. E esse diálogo não é fácil. para quem esteve na construção desse evento e de outros que já... Sabe que esse diálogo, ele não é fácil. É para construir esse momento, é de tanta dificuldade que parece ser para que você desista de dialogar. Não dá para dialogar. Porque não dá para trazer a menina lá de Pernambuco para dar a contribuição. Porque o que vem lá de Brasília, do Rio de Janeiro, aonde eu vou buscar, né? Essa contribuição. Como eu vou trazer? Cadê o dinheiro? É demais e muitas outras barreiras que se colocam. Mas esse diálogo é necessário. E esse diálogo, ele não é só proposto para a Casa do Rio. Esse diálogo pode ser puxado por causa de uma organização valida do movimento negro. Ele é um diálogo que está proposto aqui para ser acabado pela própria instituição. Mas o caminho se inverte. Esse caminho outro está invertido. Nós devíamos estar acabando esse diálogo. Mas o que acabou esse diálogo? Aqui dentro, agora, foi o movimento negro. E nós abraçamos o que é necessário. Somos empreendedores também. Então, nós temos um desafio a implementar. Políticas públicas em que a história e a diferença de cada grupo social e cultural sejam respeitadas dentro da sua universidade. Sem perder o rumo do diálogo, da troca de experiência de garantia dos direitos sociais. Então, isso é a tarefa mais difícil que está para a instituição em SPB. Por quê? Porque nós vivemos isso. Como repetir a história e a diversidade da SPB? O que significa isso? Reconhecer as diferenças, respeitá-las, aceitá-las e colocá-las na pauta. No cerne desse processo é de que dificuldade nós temos de estar com esse auditório lotado se estamos dentro de um âmbito escolar. É isso? Olhar para a nossa própria história. Como eu já olhei para a minha e me descobri mais negra em que anos. Fui negra há tanto tempo e há tão pouco tempo sou negra. Sou negra há tanto tempo, desde que não tenho. Mas há pouco tempo me reconheço com a cabeça de negro. Reconhecendo as matrizes, a história negra. passar de revista em nossas ações, opções políticas individuais e os nossos valores. Resignificar. Romper com preconceito, superar as velhas opiniões formadas sem reflexão, sem o menor contato com a realidade do mundo. Colocar a questão da alteridade, a questão de dar bem naquele vinho, aquela pessoa, aquela sua história, falar por fim. para que as instituições tenham a sobrenaturalidade trabalhassem mal. Tem algumas obrigações que ele já falou, no entanto, repetindo. Formação de gestores, de educadores e os núcleos. Combater o racismo institucional, formação de grupo de estudo sobre a educação das relações étnico-raciais e história e cultura africana e africana para profetores, gestores, estudantes e comunidades. Esse diálogo, como se dá, eu vou frisar a minha palavra para todos, porque eu tenho que também, eu tenho que explicar, né? Nessa questão dos núcleos, um viés para nós, do Instituto Federal de Educação da Paraíba, que não é só um campo, são 11 campos, para que a gente possa desenvolver esse trabalho do mundo como é visto na universidade. O eixo desse plano para os gestores que estivessem aqui, compartilhamento do marco legal, política de formação para gestores, professores da educação, política de material didático e para didático, com a inclusão na produção desses materiais, de quem tem a história, de quem conhece essa história do povo, do movimento negro. Ele tem que estar nesse processo de construção também. Gestão democrática, mecanismo de participação social, avaliação e monitoramento de condições institucionais. Ela tem que abraçar isso, né? Proposta de educação e ensino. E para que a gente desenvolva essa proposta de educação e ensino, que está posta aqui, eu não vou ler, para não falar assim, mas, um dos canais de comunicação é o movimento negro, são instituições, são núcleos. Minha fala pareceu combinada com vocês. Estou reforçando, né? O que a professora colocou, ele também. Mas tem perguntas chaves, que a gente tem que sair daqui, estudante, professor, pesquisador. Como a escola concebe as relações essenciais? Como é que ela está concebendo? Por que grau de ingenuidade ela ainda concebe? Por que grau de aprofundamento de estudo ela concebe? com que concepção tem a pesquisa que a professora está lá dentro da comunidade que eu bora fazendo, está dentro dos terreiros fazendo. Essa concepção é de quê? É de busca, é de entendimento ou é de exploração? Tudo isso a gente tem que estar se perguntando, né? De que modo a diversidade cultural é tratada no currículo e nas práticas educativas? Estão refletindo sobre isso? Como refletir situações que demonstram o despreparo dos sujeitos do processo educativo para lidar com a questão racial? Porque há um despreparo, não é minha fala, é fala de colegas, de professores de história, de centros superiores de educação, da escola básica que eu trabalho, da escola básica ao superior, super-agora. Então, fala, eu não tenho formação para trabalhar sobre a África, eu não tenho essa formação onde vou buscar, como vou fazer, me diga, me ajude. Então, nós temos algumas perguntas. como desconstruir a discriminação racial no currículo, nas produções, o professor Lepê, Lepê, ele estava hoje questionando algumas produções de como se trata, se está tratando equivocadamente. Então, a gente tem que ver. O Instituto, para ser bem breve, nós tivemos um muito inscrito, aí, uma experiência de núcleo em João Pessoa, em João Pessoa. que estão mais de um tempo de muitas vezes como caminhar sem a integração com o movimento negro, sem a interação com a história, com a sociologia. Então, a área que mais faz presente nesse núcleo é justamente a área de humanos, porque é a que vai nos dar um diálogo maior, com muito mais facilidade. Ele falou da engenharia. Ai, como eu queria estar bem já próximo do diálogo dos nossos engenheiros, com outras, outras categorias que nós temos dentro do Instituto. E nós estamos apostando que esse núcleo, ele vai nos facilitar, vai nos facilitar muito mais flexibilidade. Eu não vou me deter muito nele, mas o objetivo geral que nós temos, o nosso agente, não batizou ele de Neá, porque não chegou com o Neá. Chegou justamente na época de uma discussão de um curso que nós estávamos fazendo e era justamente o ERE. E quem batizou o ERE foi Salé, com o professor, era um outro professor da universidade, eu estou esquecendo agora, mas depois eu leio. Então, assim, nós vamos nos dizer Núcleo de Estudos da Universidade Ético-Raciais. E porque dentro da instituição, não no ensino, mas na extensão, nós temos um trabalho com a professora Tânia Andrade, muito interessa com a comunidade de isso. Aprofundar conhecimento da universidade ebricultural no Brasil, construir subsídios para a inspeção efetiva no currículo da educação, ensino, história e cultura brasileira e africana. A proposta do NERÊ vai justamente da perspectiva de formação para os professores. Temos um curso construído pelo grupo para ser implementado e, assim, é mais nesse sentido, de integração, integração com as comunidades e com os movimentos. Bom, finalizando, a gente chega a uma conclusão que na implementação da lei não é suficiente a adição do currículo de elementos das diversas culturas como elementos amados. Vou colocar isso, vou colocar aqui e tal. É preciso abordar a questão ética e racial sobre um foco histórico e político relacionando as categorias identidade, diversidade e poder. Qual a nossa participação em relação ao poder? da juventude negra. Eu vi uma preocupação de Carlos, meu Deus, para quem vai ficar o movimento? Eu não estou vendo para quem. Já Guarito se inscreveu, ele distribuiu aqui o prêmio. E para quem? Cadê a história? Cadê quem vai fortalecer essa luta? Quem está formando? São professores? São escola? São institutos? Onde está esse processo de formação que está devagar? Como tirar essa lei do papel para a gente ter essa juventude toda pensando nessa igualdade, pensando em ter esse currículo modificado? Uma passagem, não é? Bom, se vocês estão vendo esse quadro, essa pesquisa aí, ela é de... foi realizada, mas está fazendo o análogo justamente. Média de anos de estudo, segundo cor e raça, e corte de nascimento para nascimento de 1900 e 1975. Então, para quem tem acesso à escola ou não, a linha vermelha, os brancos e azul se referem aos negros. Isso aí, quem nasceu de 1900 e quem nasceu de 1975. Por conta desse ano em que eu nasci, eu devo estar nesse histórico. Então, essa diferença, ela vem permanecer em distanciamento, em termos de igualdade, de acesso à educação, de acesso à saúde, de direitos garantidos de uma forma mais democrática. Ela vem... Ó, daí a necessidade, que eu entendo, das políticas afirmativas para diminuir, para continuar crescendo, não para o outro deixar de crescer, né? Mas para que haja uma diferença, diminua a diferença desse grau que está por aí. Então, mesmo com melhorias nas situações de negros e brancos, a diferença entre os dois grupos não se alterou, continuou em tocava, e os gráficos seguem com linhas paralelas. Isso aqui foi o que fundamentou a implementação da lei. Então, o gráfico, ele veio muito na... Eu tirei justamente uma justificativa de um pesquisador para justificar as políticas afirmativas de cotas e tal, que havia realmente essa necessidade. Bom, minha fala é... E, assim, fechando os grupos aqui dessa mesa, eu acho que é isso. Ele aprofundou, né? A questão das coisas. Eu trago uma experiência de SPB ainda muito insipiente, o diálogo ainda semantil, dentro da própria instituição, também muito insipiente ainda. Essa questão de ser aqui que eu tinha grande, que a gente tornei um centro, assim, para reunir os diversos interiores, né? Tivemos mais dificuldades do grupo de jovens que se mobilizassem, mas nós acatamos esse desafio junto com o carro lá, o carro de viz, que ele faz isso, né? A questão de mobilização. É, ele nos deu uma contribuição desde o ponto de negócio desse e outro. Ele vem interagindo conosco, né? A gente está interagindo com o pesquisador, com os nossos próprios pesquisadores, nossos próprios professores de história, filosofia, arte, literatura, mas ainda é uma tarefa difícil, né? Ainda é uma tarefa difícil, não é nada. E é isso, eu digo o seguinte, que essa história que a gente discute hoje, ela não está tão distante, ela remonta o início da colonização, com a dominação e exploração da terra e dos índios colonizadores, em especial, quando aportou o primeiro navio negreiro. Eu, assim, quando eu começo a estudar minha ancestralidade, eu sinto muito dessa carne, essa história. Na carne humana, que através dos mares, não vinha só trabalho e dor, com ela vinha principalmente a poderosa cultura dos origais, sua fabulosa vitologia e as sementes de sua religião lutando o velho, suas danças, músicas, seus tambores de percussão, sua sensibilidade, seu vívore, sua índio especial culinária, sua pôr de resistência, sua luta e sua festa. Na condição de escravo, porém, traziam, cristalizados, em si, a injustiça, a viagem, a joiedade, a insolverância, que é a Suzano, característica da formação social brasileira. Você tem que remontar isso para lembrar um pouco das suas diferenças. Ok. Sim. Fechando a palavra. E aí